Já reparou como as arcade mensagens ficam fez na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da CaseinCase. Olá pessoas! E agora que eu reparei, eu troquei a lâmpada nesse lugar e agora a iluminação tá diferente, que loucura. Eu poderia fazer aquela introdução falando sobre o quanto que os jovens titãs são um grupo querido da DC, como eles foram criados lá nos 80... Mas se você tem assistido nesse canal, a nossa mente já sabe tudo disso. Você quer ainda saber como ler os quadrinhos de Nova Titãs de 1952. Pois bem, eu já fiz uma série de vídeos aqui explicando algumas paradas. Mas como esse aqui é o vídeo principal usando essa coisa toda, vamos lá explicar uma coisa. 1952, a época em que a DC decidiu reiniciar seu universo e começar a contar essas histórias do zero, apresentando os personagens de uma forma renovada para o século 21, abandonando aqueles maneirismos dos anos 80, 60 e tal, que ficavam nos quadrinhos até... Bom, o bônus que começou em 1952. Assim sendo, não só a formação dos Novos Titãs é diferente, como a abordagem de cada personagem também é diferente, a personalidade de alguns é bem diferente, e a forma como a DC tratou isso é bem diferente. Com esse graça é o seguinte, a DC tentou unir e fazer com que todos os seus grupos de heróis adolescentes se vendessem juntos. Não é novidade para ninguém que personagens diferentes vendem e são populares de formas diferentes. Todo mundo sabe que o Lanterna Verde é muito menos popular do que o Flash, Batman, o Lanterna Verde é super-homem, Arqueiro Verde, Caçador de Marte, Dexter... É muito comum que a DC tente... Que a DC é Marvel, na verdade, mas como a gente está falando da DC? Vamos focar na DC. É muito comum que a DC venha e pegue um personagem muito famoso e faça ele aparecer nas revistas de um personagem não tão famoso se ela conseguia se manter por mais alguns meses. No caso dos Novos Titãs, a DC não quis meter o Batman, o personagem, nada a ver. Elas fizeram uma filtragem e viram que faria muito mais sentido se eles fizessem isso com personagens da mesma zona, por assim dizer. No sentido de que... Ah, o Super-Homem faz sentido que ele tem histórias com o Super-Boy e com a Super-Girl. O Batman faz sentido que ele tem histórias com a Batgirl, com a Bat-Homem e com o Robin. E nesse esquisito, essas caixinhas de a DC, a DC começou a explorar a possibilidade de trabalhar os seus heróis jovens, né? Óbvio que esses não são nomes oficiais, mas é como eu chamo eles. E assim, a DC começou as revistas dos seus personagens jovens, heróis urbanos e tal. E isso acabou complicando um bocado as coisas, porque, diferente da revista do Super-Homem, que só foi ter uma junção das revistas forte, lá no bloco de histórias do Inferno na Terra, né, em que juntou Super-Homem, Action Comics, Supergirl e Superboy, e na revista do Batman, que só foi acontecer lá pelo ano 16, juntando toda a Bat-Família, né, Batman, Robin, Asa Noturna, Capuz Vermelho, Batgirl, juntaram todas lá na morte da família. Já nos Novos Titãs, isso aconteceu bem cedo na revista, e isso acabou deixando o guia de leitura um bocado completo. Portanto, eu tô fazendo esse preâmbulo inteiro pra vocês entenderem que, durante o guia de leitura, eu vou falar não só na revista dos Novos Titãs, vou falar Novos Titãs, Superboy, Legião Perdida e Devastadores. Você não precisa ler todas essas revistas pra entender a revista dos Jovens Titãs, mas você vai ter que ler um ou outro número de cada uma delas, pra você conseguir entender a história inteira, porque a DC fez uma merda muito grande assim. Em vez de eles fazerem com que as revistas seguissem caminhos individuais, e de vez em quando mencionarem, por exemplo, na revista do Superboy, mandam ele capturar a Moça Maravilha dos Jovens Titãs. E aí, na revista do Superboy, você vê a luta do ponto de vista dele, e na revista dos Novos Titãs do ponto de vista dela, e aí você pode até ficar interessado em conhecer a revista do Superboy e depois você só lê a Moça Maravilha dos Jovens Titãs. E aí você, ah, interessante, e continua olhando os Novos Titãs e entende 100% da história, mas fica com aquela pulga atrás dele pra ler a revista do Superboy e descobrir porque isso aconteceu. E a mesma coisa que isso aconteceria com o Superboy. Não, a DC fez com que você só entende de fato toda a história se você ler números interlaçados das revistas. Isso é terrível, especialmente considerando que às vezes a explicação de uma história que está acontecendo agora só vai acontecer daqui a dois números. Vocês vão entender um pouco mais quando eu começar a falar sobre isso. Então, chega de enrolação e vamos logo falar do guia de leitura. Mas antes disso, onde você consegue ler esses quadrinhos aqui no Brasil? Eu comentei mais especificamente em cada vídeo de análise separada, né? Então, na análise Devastadores, eu falei onde você lê Devastadores, no Jovens Titãs, onde você lê Superboy, onde você lê Superboy. Mas aqui eu vou passar a olhada geral na coisa. Saíram sete números da revista Novos Titãs e Superboy, né? Que é uma revista só com os dois títulos. São sete números, aquela iniciativa merda da Panini de revistas exclusivas de lojas de quadrinhos. E depois saíram oito encadernados, capa mole, dos Novos Titãs, do zero ao sete. E, essencialmente, nesses oito mais sete, quinze, essencialmente, nessas quinze revistas, você já tem tudo o que você precisa para ler. Tanto Superboy, Devastadores, Novos Titãs e só. Bom, se você quiser realmente ter experiência de leitura completa, você vai e pega a Sombra do Batman número 16, que tem a participação do Robin Vermelho aqui na Morte da Família. Mas, é isso. Ah, e por fim, o último adendo, eu vou comentar o nome da revista, não necessariamente o nome do Mix, né? Então, eu não vou falar, ah, aí você lê a primeira metade da revista Novos Titãs número 4. Não. Eu vou falar, você lê Novos Titãs número 1. Então, você pega e olha ali na beiradinha, que é escrito, é a história original publicada em Novos Titãs 1, você vai ler essa história. Espero que tenha ficado claro, vamos começar. Você começa lendo Novos Titãs 1, depois o 2, depois o 3. Essas histórias acontecem ao mesmo tempo de Superboy 1 e 2. Depois você vai ler Superboy 3, Jovens Titãs 4, Jovens Titãs 5, Superboy 6, Jovens Titãs 6, Superboy 7, Jovens Titãs 7, Superboy 8. E aí você vai ler Legião Perdida 8, Jovens Titãs 8. Essa é toda a primeira fase da história, tipo, preparando o terreno para o grande bloco de histórias, para o grande bloco de histórias que eles realmente queriam abordar, que é a seleção. Que começa com Jovens Titãs anual número 1, depois você vai para Superboy 9, Legião Perdida 9, Novos Titãs 9, Superboy 10, Novos Titãs 10, Novos Titãs 11, DC Presents 12, que é uma parada de apresentar novos artistas DC, depois Superboy 11, Novos Titãs 11, Novos Titãs 12, e aí se você quiser você faz aquela pausa para ler os números 0, né? Então Superboy 0, Novos Titãs 0, mas como eles passam no passado não interferem muito. Você pode até ler esses números 0 no início da leitura. Depois, Superboy 12, Novos Titãs 13, Superboy 13, Novos Titãs 14, aí você vai lá na revista do Batman, que vai ter a participação do Robin no Morte da Família, né? Que acontece em Novos Titãs 16, e aí se você quiser você pode ler, aproveitar e ler logo todo o bloco de histórias da Morte da Família na revista do Batman e companhia. Depois você lê, Devastadores 12, Essencial é só você ler o número 12, não precisa ler tudo. Mas se você quiser ter a compreensão inteira, você lê do 1 ao 12, você lê a revista inteira, mas eu não recomendo porque revista é bem merda. Lê só o número 12. Por quê? No número 12, Mutano e a Terra saem da revista dos Devastadores, e vão para os Novos Titãs. E a partir daí é fácil, você começa a ler Novos Titãs do 17 até o 30, onde acaba a revista. Aquela parte que eu falei sobre histórias lançadas em outros tempos, é justamente por causa disso. Na verdade a parada é que a revista dos Devastadores começou com a revista dos Jovens Titãs já lá no número 10, 11. Então quando o Devastadores está no número 12, os Jovens Titãs estão no número 23, por aí. E é só o número 12 que o Mutano vai para a revista dos Novos Titãs. Quando você lê Devastadores, só o número 12 que mostra o Mutano indo embora da equipe. Só que ele entra para os Novos Titãs lá no número 16, por aí, tá ligado? Então assim, você vai ler Novos Titãs e o Mutano vai entrar na equipe, tanto faz, você não sabe como ele veio aparecer ali. Então, aí você lê Devastadores 12 que explica a milícia da equipe. Bom, e aí depois é só seguir direto dos Novos Titãs 17 até o 30, onde acaba a primeira revista. Existe a segunda revista dos Novos Titãs dos 962, que acontece logo depois dessa, que é quando o Mutano fica verde e a revista é bem melhor. Já fiz a análise aqui também no canal e aí depois é bem simples. É só você ler do número 1 até o final da revista e acabou. Parabéns, você leu todos os Novos Titãs dos 962 e você entendeu agora o tamanho da cagada que foi todo esse bloco, todo esse cantinho dos heróis urbanos jovens da DC. Porque você não consegue entender a história inteira lendo só uma revista. Isso ficou um pouco mais fácil para a gente aqui no Brasil, pelo fato de que saiu encadernado. Então a Panini deu uma ligada boa no peso, né? Se você só pegar os números e for lendo, você vai ter uma experiência muito melhor. No sentido de que, você pega a revista Novos Titãs 1, né? Essa aqui. E você só abre e começa a ler página por página. Bom, acabou. Você leu tudo nessa ordem que eu passei aqui. Menos a parte de Devastadores, que aí depois dá uma merda. Então, se você pegar esses encadernados, muito bom. Muito bom. Muito mais fácil de você ler. Se você quiser ler por esse canto, bom, está aí a lista. Ela também vai estar na descrição para você ler e saber exatamente o que é isso. Agora você tem noção do tamanho da cagada que foi, né? Que tiveram duas revistas da Legião Perdida aqui no meio, que não tem nada a ver com o resto da história e... Ainda bem porque logo depois da Legião Perdida foi cancelada. Mas é um videozinho mais curto, mais simples, porque eu queria falar sobre essa cagada. A DC para vocês terem noção da lambança que a DC fez com essa merda e quanto terrível foi tudo isso aqui. Se você quiser... Eita porra! Se você quiser tomar uma noção ainda melhor do tamanho da cagada que foi, veja as análises de cada uma dessas revistas, né? Levastadores, Superboy e novos fãs, que eu já fiz análise no canal e eu comento exatamente como isso aqui efetou as revistas, cada uma e o que aconteceu por lá. Então eu vou deixar agora na tela final esses vídeos para você acompanhar e ver como a DC consegue fazer merda quando eles querem. Ai! Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não gostou, volte aqui amanhã que eu faço um vídeo melhor para você. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o maravilhoso mundo dos heróis meninos com calças apertadas e eu vejo você no próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau!